Nossa Senhora do Secador Jesus Ave Maria Ajuda a gente com esse cabelo Mulher de Deus Prende esse cabelo Pra acreditar que você vai ficar boa Já já Lava esse rosto da vida Escova dentinho Faz a bonitinha Acordou? Margarida Agora sim Tô felizinha Que vai começar a amare todo dia Tudo todo dia mulher A hora que você acorda e você olha e fala Tem solução pra isso? Por que que eu fui ficar loira? Me explica Da onde você tirou essa ideia? Aí minha filha é mais ou menos assim Fico meio desesperada Aqui já tá seco Cabelo loiro Aqui tem um pouquinho Cabelo mais ressecado Sabe que aqui Seca primeiro E aqui tá úmido E é aqui que fica aquele ninho de passarinho Mulher chama essa criação Porque eles vão botar ovo aqui É isso que acontece Aí tem alguns produtinhos que eu uso Que são mais carinhos Mais salgadinhos Mas que fazem toda a diferença E ajuda a deixar Adomar o bad hair day É isso Tem esse termo que eu gosto muito de usar Que é da Senseense Ele é muito bom Então eu passo sempre antes do secador Chapinha e Babyliss Eu gosto de passar quando o cabelo já tá úmido Não muito molhado E tem esse outro aqui que é da Davines Que é muito bom E ajuda muito a desembaraçar o cabelo Não precisa de muito É um tiquinho Tipo assim ó Tchu 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 Rende muito isso E passa a mão Ó Vai ficando um ninhozinho A mesma coisa esse aqui Eu faço uma misturela Esse pão de um Nossa, é certo ou errado Só dou um saco Ó Essa parte de baixo do meu cabelo Principalmente Aqui na franja Que a franja é um pouquinho Mais elástica É só um pouquinho Tá vendo? Não tem necessidade Daquele monte de produto Agora mulher Eu vou pegar uma escovinha E vou desembaraçar Porque o bichinho tá babado Aí o que que eu faço? É aqui de baixo Pra cima Nunca assim ó Tchá Não Vai devagarzinho Se o seu cabelo For muito, muito claro Loiro como o meu E tiver elástico Mulher Se você tiver sofrendo Cabelo elástico Quem é loira Sabe que o fio Fica sensível muito fácil Se você gosta de ficar Bem clarinha A minha dica é Espera o cabelo secar um pouco Pra depois você pentear Porque se você já tá Com o fio elástico E começa a fazer assim Você quebra ele Por completo Porque aí ele vai ficar Cada vez mais elástico E essa escovinha É muito, muito boa Ó Tá caindo aqui Um pouquinho de fio só Outra dica também Se o seu cabelo Tiver muito elástico E você não quiser pentear É você sair do banho Do jeito que ele tá Embaraçadão E secar com o secador Passa os seus produtinhos Térmicos e etc Seca E depois você penteia Mas é óbvio Que antes de você fazer a escova Você tem que pentear Senão não vai rolar Agora Só pra vocês saberem Eu vou com o dedinho Com a mão mesmo Ó Vou fazendo assim ó Vou abrindo com os dedos O cabelo Pra ir secando Aqui no meio Aí mulher Já saquei Que secou A hora que eu coloco a mão Assim por dentro Ó E volta Fácil Tá seco Porque geralmente Quem tem cabelo loiro Sabe que aqui fica Tudo apertadinho O dedo aperta E você consegue tirar mais Aí o que eu faço Eu divido o cabelo aqui ó Um dedinho de cada lado Aí fica assim Ó Dividinho Não repara Que o meu cabelo Você vai ver essa divisão aqui ó Predo e loiro Porque eu faço isso Pra deixar o cabelo mais saudável A gente faz as mechas Tudo meio manchadinho mesmo Pra essa parte aqui da raiz Bem próxima da raiz Não danificar o cabelo Isso é uma técnica Aí Escovinha A minha escova Não é nada demais É só pra alisar o fio Tá Só pra botar em um lugar Pra mostrar Quem manda aqui sou eu Liga o secador Não encosta O secador na Na escova É uma dica que eu dou E a certa da sua escova Tem que ser certa De javali É bem melhor Não derrete Vai escovar melhor Seu cabelo Vai E aqui gente Essa parte aqui Não faz tanta diferença Qual lado você vai secar Se é direito Se é esquerdo Se é pra trás Se é pra frente Como é o cabelo que é a base Ele só meio que Fica arrumadinho Pra receber os outros É isso Mas se me escovar Fica com aquele volume Mulher Aí só pra você saber Se você não gosta Ai gente Eu tô dando humildade aqui Sem nada de maquiagem Se você não gosta Do cabelo Muito chapadinho Você quer um pouquinho Mais de volume Concentra nessa área aqui Pra não deixar tão lindinho Como eu fiz Deixa ele mais armadinho Só dá uma secadinha E modela mais A parte de cima Do seu cabelo Porque aqui Tando mais volumosinho Menos escovado Vai armar mais E uma dica muito boa também É você usar esse pozinho aqui Esse é o Power Volume Da Eudora É muito bom Você coloca um pouquinho assim Ti, ti, ti Eu não vou fazer Porque não é o efeito Que eu quero E já bagunça assim É como se fosse um spray Mas um spray seco E ele arma na hora É um pouquinho Ó, olha aqui Como já tá mais ondulado É que eu já puxo, ó Coloco aqui a escova E vem com o secador Olha como aqui é escuro, ó Cor natural do meu cabelo Aí eu tô mostrando, ó Aí geralmente Quando eu termino de escovar Eu pego um tantão aqui, ó Já coloco aqui de novo E puxo firme Uma dica Qual escova comprar? Qual o tamanho? Tem que ser desse tamanho? Não, né mulher? Se você tiver o cabelo Chanelzinho curtinho Colocar uma escova dessa aqui Você não vai nem conseguir Pegar o fio Então se o seu cabelo É muito longo Tipo a Rapunzel Você compra esse aqui Uma escova dessa Espessura Pra mais ou pra menos Você escolhe o que é melhor Pro seu cabelo Eu prefiro sempre essa de madeira Do que aquela que tem metal E que a cerdinha é de plástico Igual eu tinha falado antes pra vocês Porque colocou o secador Que lá pra derreter, minha filha É um minuto Mas se o seu cabelo for curtinho Então Você compra uma escovinha menor Cabelo maior Escova maior E é tipo mais ou menos assim Pensa no pincel O pincel quando é muito pequenininho Ele vem nas áreas menorzinhas Não é? E o grande nas áreas maiores Se você usa uma escova muito grande Pra poder escovar essa partezinha aqui do cabelo Por exemplo Ó, isso aqui pequenininho Não encaixa Não pega, ó Não vai Se eu tiver com uma escova bem pequenininha Vai deixar isso aqui chapadinho, alisadinho É um momento lindo Dividir o restinho do cabelo que sobrou Coloquei aqui, ó Ah, bonitinha a bolinha Sabe o que eu faço às vezes? Coloco aqui Aí eu vou pegar uma mecha Tipo quando eu tô escovando da frente Eu seguro o cabelo assim, ó O cabelo é seu Tá lavado O shampoo Você comprou E daí? E daí? Me explica Uma dica boa Se o seu cabelo é aquele tipo assim Bateu o vento Já armou Ficou enorme Mulher de Deus O que eu faço? Pega um spray Depois o seu cabelo já estiver seco Passa de longe Assim E escova ele Ele vai ficar mais retinho Mais bonitinho Mais durinho Essa é a parte de cima Então tem que ter um pouco mais de cuidado Porque essa é a parte que Fica por cima do cabelo Então tem que tá tudo Bonitinho, né? Que molda a cabeça Aí eu gosto de fazer um pra fora Essa parte, ó Não Pra puxar o cabelo E a escova, gente Ela funciona sempre se você roda ela Se você gira Você tem que deixar o cabelo envolvendo Não adianta você fazer assim E vir com o secador Deixa o cabelo envolver, ó Gira ele Pra enrolar o cabelo aqui Aí você vai puxando Vai deslizando junto com o secador Aí que escova Agora é tipo contorno do rosto, né mulher? Que é a sua franja Então peguei ela aqui Uma minha tem uma parte que tá até quebradinha Escova Aí você escolhe Se você vai fazer pra cá E vai escovar pra lá Eu não faço isso Porque eu tenho medo Desses cabelos cairem rebeldes E aqui Que você traz pra frente Tem gente que até faz assim, ó Sabe? Vou fazer assim Essa aqui, ó Agora esses cabelinhos Eles ficam mais rebeldes Mas já já eles dão uma baixadinha Que é igual quando você termina de fazer chapinha Que você fica todo assim, sabe? Se eu parecendo uma furorzinha Agora tem um produto que você pode usar Pra finalizar a sua escova Tem vários, na verdade Eu gosto de muitos Olinho, reparador de pontas É uma boa Mas por favor, mulher Não coloca na palminha da sua mão Faz assim E passa aqui no seu cabelo, não Senão essa parte aqui vai ficar emplastada Deixa o cabelo mais solto Deixa ele ter movimento Deixa ele ser mais levinho Aí eu tô toda chiquetosa Pra finalizar a escova Pensa num produto cheiroso Esse aqui chama Elixirutine É uma pomadinha Mas não é aquela pomada Que vai deixar tudo emplastado, sabe? Que vai ser gel Que você não vai mexer o cabelo Não, eu gosto de cabelo solto Com movimento Então eu pego um pouquinho assim, ó Dedinho on Passo aqui ainda, ó Só um pouquinho Só pra finalizar E é tão pequenininho Que você pode até levar na bolsa, minha filha Vocês estão vendo que o meu cabelo Tá mais compridinho? Eu não cortei ele aqui Igual eu tava, né? Como é que o meu cabelo tava tipo aqui Eu quero deixar ele mais compridinho agora Tipo aqui Depois eu corto de novo aqui Não sei Tá experimentando Agora vocês já me acompanharam em todas as fases, né? Vamos combinar? Então manda fazer esse vídeo de cabelo Quando eu era morena Cabelo compridão até aqui Depois eu cortei ele um pouco mais aqui Depois eu fiquei loira Eu usei ele aqui Qual o tamanho que você prefere? Me conta aqui abaixo E olha aqui nosso cabelinho escovado Não é uma escova de salão, né? Mas tá bom Mas a gente tá bem A gente evoluiu Ele fica lisinho Domadinho E também tá escovado Se for uma vez Se quiser fazer babyliss Alguma coisa do tipo Porque os homens não gostam de fazer um baby Com o cabelo todo bagunçado como tava Senão o baby fica todo armado Então primeiro você tem que colocar em um lugar Depois ondular E modelar como você gosta E aquilo que eu sempre digo pra vocês Minha mulher Eu ensino muita coisa aqui por vídeo Mas vocês me ensinam muito mais do que vocês imaginam Várias marcas de maquiagem que eu nunca conheci na minha vida Eu passei a conhecer Porque vocês me indicaram Escrevendo aqui abaixo Então me contem o secador de vocês A escova que vocês gostam O que vocês acham E pensam e fazem o secador de vocês E tem um protetor térmico favorito Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Pega essas informações aí E toma muito cuidado na sua casa Porque não é só que você tá com o secador na mão E uma escova Que você pode sair fazendo o que você quer com o seu cabelo Pensa que é o seu fio E que as vezes uma coisinha que você faz Pode danificar tudo Eu tomo sempre muito cuidado Não esqueço de passar térmico Pra fazer essa película protetora mesmo Porque o calor do secador danifica o fio E toma cuidado pra você não direcionar esse calor Pra raiz do seu cabelo Do seu couro cabeludo Porque pode ajudar a produzir mais oleosidade ainda Então além desse cuidado Não esquece também de manter 10cm de distância E não encostar a ponta do secador Não pranchar o seu cabelo Sabe? Não achatar Vai de longinho Vai fazendo assim E vai escovando Que a escova vai te ajudar Secador também é uma coisa pra você prestar atenção Uma vez o meu já caiu no chão Aconteceu várias coisas Enfim E nessas caídas Bate de um lado Bate do outro Porque foi no lele da cuca Quebrou algumas coisinhas dentro Imagino eu E mudou a temperatura Então toma cuidado Porque as vezes o próprio secador Pode queimar o fio do seu cabelo Esses secadores que tem em salão É sempre super mega profissional Secador que eles usam sempre Pra ser rápido O seu secador doméstico Não precisa ser assim Então você pode ter um secador bom Pra usar todo dia Converse com o seu cabeleireiro Que é o seu cabelo Espero muito que vocês tenham gostado E um beijo com o meu cabelinho Agora eu vou fazer uma maquiagem bem bonita Pra ficar apresentável pra vocês Um beijo E não esqueçam de comentar aqui abaixo Quais são os seus cuidados Tradeletos com cabelo Que vocês acharam no vídeo E se você aprendeu qualquer coisa Nesse vídeo Seu joinha Vai ser muito importante pra mim Sobe esse dedinho aí Um beijo E até o próximo mulher Fui!